Eu não tenho dúvida nenhuma da participação do Braga Neto. Já tinha inúmeras narrativas e conversas por aí de que ele realmente estaria indo diariamente no comitê de campanha do Bolsonaro, lá no Lago Sul, e lá fazendo reuniões, reuniões com políticos da base bolsonarista. E já estamos falando do Anderson, já que estamos falando do Distrito Federal, eu queria falar sobre o decreto do golpe. O golpe teve um decreto que foi escrito para poder consolidá-lo. E aí, Eugênio, a arquitetura desse grande ato passava para acontecer antes do dia 12 de dezembro. Ou no dia 12, mesmo quando aconteceu, sendo que não coincidisse com a data da diplomação do Lula. Eles queriam fazer isso antes da diplomação. Sim, sim. E Eugênio teve de generais como o Braga Neto que deram entrevistas nesse intervalo de tempo entre a eleição e esse 12 de dezembro, dizendo que era para o pessoal continuar nas portas do Exército que coisa boa viria. Ou seja, coisa boa seria esse golpe com essa distribuição de poderes, onde os passores armados teriam oito representantes nessa comissão que investigaria o processo de lei do Norte. O que eu te pergunto é o seguinte, com todos esses indícios, gente como o Braga Neto não deveria estar sendo já processado de forma mais objetiva? Não teria que ser investigado de forma mais objetiva? Porque a gente vê um civil como o Anderson, preso, ótimo, foi ministro e tudo, mas é um civil. E os militares, esse golpe não teve participação na produção de militares? Então, porque todas as indicadas ali, a maior parte dos indicados são militares. Foram só os civis bananões que nem o Anderson que participaram disso? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma da participação do Braga Neto. Já tinha inúmeras narrativas e conversas por aí de que ele realmente estaria indo diariamente no comitê de campanha do Bolsonaro, lá no Lago Sul, e lá fazendo reuniões, reuniões com políticos da base bolsonarista. Bom, quando você acaba uma campanha e perde, o que você faz? Você desmonta o acampamento. Você está fazendo reuniões ali no comitê de campanha, por quê? Então, e ainda mais isso. Depois ele chega lá na frente do Alvorada para os bolsominions lá e diz assim, vai vir coisa boa por aqui e tudo mais. Tudo indica claramente que ali tinha alguma coisa sendo muito grave, sendo gestada. Por quê? Porque o Conselho de Defesa Nacional chegou a ser convocado. Notem vocês, para o Estado de Emergência ser decretado, precisa de ouvir o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. O Conselho da República é mais complicado, porque ali tem gente que é político. Mas no Conselho de Defesa Nacional é mais fácil. E o Conselho de Defesa Nacional foi convocado, foi convocado e foi exposto. A coisa, a pauta só não foi adiante porque o comandante do Exército disse que ali ele não participaria. Não participaria porque seriam dois dias de glória e vinte anos de problemas. Então, ele resolveu tirar o dele fora. Comigo, não. Sabe? É uma questão de bom senso. A gente tem que saber, tem que ter um pouquinho de noção de risco. Então, só por isso que não foi adiante. Mas eu tenho a certeza que essa minuta era para ser submetida ao Conselho de Defesa Nacional. que uma vez aprovada e se ela fosse depois aprovada pelo Conselho da República, aí o Bolsonaro teria mão livre para fazer isso que estava dentro do decreto. Agora, é claro que isso aqui é uma gravíssima, gravíssima violação da Constituição, porque a Constituição, primeiro, tem o princípio da separação de poderes como cláusula pétrea. Nem emenda constitucional pode mudar a separação de poderes, quanto mais um decreto. E o segundo é que o princípio da separação de poderes, o respeito à separação de poderes, é um princípio tão forte que desrespeitá-lo, interferir em outro poder, é crime de responsabilidade, segundo a própria Constituição. Então, ali nós temos um fato extremamente grave. Foi claramente uma insurreição, foi uma forma que eles quiseram dar um, vamos dizer, uma fachada jurídica para esse golpe, da mesma forma como o I.I.I.U., escrito pelo jurista Medeiros em 1964, querendo justificar o golpe militar, agora, não fazem com ato institucional, eles fazem com decreto, querendo justificar o golpe com decreto. É extremamente grave. Agora, é o seguinte, precisa-se realmente de provas um pouquinho mais robustas para tomar uma decisão clara em relação ao Braga Neto. Há indícios, há indícios fortes, isso não tem dúvida nenhuma, mas precisa de algo um pouco mais robusto para tomar algum tipo de ação cautelar contra ele. ou seja, uma prisão preventiva ou outra coisa parecida com prisão preventiva como tornozeleira, coisa do gênero, não deixar ele sair de casa. Alguma coisa vai ter que ser feita em dado momento. Mas eu acho que as instituições estão trabalhando, as pessoas estão investigando. Certamente, Braga Neto está dentro dos investigados. E em relação ao Bolsonaro, ele também deveria ter a prisão preventiva detretada. Esse é um tema que inclusive divide os próprios ministros do Supremo que acham que pode causar uma viravolta e incendiar o país. Qual é a sua opinião sobre o Bolsonaro que passou quatro anos incentivando um golpe? Olha, nós temos agora um teste para o Bolsonaro. O ministro Benedito pediu a nós a campanha que fornecêssemos o endereço de Bolsonaro onde é que ele pode ser citado para a AIG relativa ao uso dos palácios e dos meios governamentais para a campanha dele. Esse endereço é fácil de você entregar. A casa do boxeador lá é fácil você conseguir esse endereço. Isso aqui não é o problema. É saber se Bolsonaro vai ficar lá para ser citado ou se ele vai fugir. Se ele vai começar a ir para outro canto dizem que ele vai para Oklahoma agora dizem que vai para outro canto dos Estados Unidos provavelmente para não ser citado. Aí a coisa começa a complicar porque aí você está vendo que ele está querendo fugir da justiça. Tudo bem, não é justiça criminal é justiça eleitoral mas se ele faz isso com a justiça criminal provavelmente ele vai fazer com a eleitoral ele vai fazer isso com a criminal também. né veja que Bolsonaro tem contra si fortíssimos indícios de ser um instigador disso tudo. Por quê? Não só porque ele manteve um silêncio conspirativo logo depois da campanha nunca reconheceu o resultado bem pelo contrário ficou insinuando de que houve fraude o tempo todo às vezes até expressamente afirmando que houve fraude não desmobilizou a tropa dele bem pelo contrário ficou lá dando força para essa tropa dele e ao que tudo indica sim o que Anderson Torres estava fazendo em Orlando ao que tudo indica sim ele estava a par do que estava por acontecer através de Braga Neto e tudo mais e em última análise foi ele que convocou o Conselho de Defesa Nacional isso já não é mais um ato preparatório isso já é o início da prática do crime é o que a gente chama de direito penal de intercriminis isso já é o intercriminis então me parece que ele é um caso típico contra ele muito mais do que contra Braga Neto existem sim fortíssimos indícios eventualmente para aplicar o ativo 312 do Código de Processo Penal e prisão preventiva porém sim pode dar algum tipo de solavanco de comoção nas bases bolsonaristas pode mas isso vai depender muito de como ele vai se comportar porque se ele colaborar com a justiça e se der por citado e o advogado dele fizer a defesa direitinho e tudo mais não tem problema ele pode ficar nos Estados Unidos porque hoje existe videoconferência até para a gente fazer interrogatório e tudo mais ele pode ficar lá se ele mostrar uma atitude colaborativa com a justiça eu vejo problema nenhum dele ficar livre eu acho que não faz sentido prendê-lo por prendê-lo só porque é simbólico mas se ele efetivamente começar a sabotar a atuação da justiça a atuação investigativa da justiça aí não tem outro jeito aí é 312 e aí e aí Obrigado.